Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na Bill. Grazi boloso. Hum! Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na Bill. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Laranja do metrô. Atualização da Estação Itaberaba da linha 6 Laranja, 5 de julho de 2024. Acessos. A estação terá três entradas, uma adjacente ao Poço Principal na Rua Amaro Rodrigues, outra na Avenida Itaberaba, e uma terceira na Avenida Ministro Petrônio Portela. O acesso principal será pelo Poço Principal, que terá nove pavimentos, incluindo o nível térreo. Pontos de interesse. Associação Cultural Desportiva Bandeirantes. Hospital Geral Vila Penteado. Praça Estrela D.O.S. Status, 47,19%. Em construção. Metodologia de escavação. Nátron. Excavações. A escavação do túnel principal da estação foi concluída em março de 2024 com a chegada do Tatuzão Norte. As escavações das áreas da estação e seus acessos estão em andamento, com previsão de término, para o final de 2024. Obra civis. A construção das paredes de afragma, que sustentam a escavação da estação, já foi finalizada. A implantação das estações de tratamento de água e esgoto e das redes de energia e telecomunicações também está em progresso. A fundação da estação, que servirá de base para a construção da estrutura principal, está em fase inicial. Próximos passos. A partir de 2025, as obras se concentrarão na montagem da estrutura metálica da estação, na instalação dos sistemas eletromecânicos e na finalização dos acabamentos. Previsão de inauguração. A estação Itaberaba, assim como todo o primeiro trecho da linha 6 Laranja Brasilândia, Água Branca, tem previsão de inauguração parcial em 2026. Fontes de informação. Linha Uni. Metrô CPTM. Diário dos trilhos. Observações. As informações acima são baseadas nas últimas atualizações disponíveis e podem sofrer alterações. Para acompanhar as últimas notícias sobre a obra da linha 6 Laranja, recomendo consultar os sites oficiais da linha Uni e do metrô CPTM. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, tanto na escavação quanto na construção da estação. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso da linha 6 Laranja e suas estações. Fiquem ligados para mais atualizações, espero ter ajudado. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Tchau!